Gente, deu errado, eu tô com, eu tô com, eu tô com vontade de explodir esse, esse, esse recorder aqui, expulso, e desinstalar, brincadeira gente, não vou fazer isso não, ai gente, vou ter que fazer de novo, calma aí gente, mas que bosta gente, ué, cadê o jogo? Ah, tá instalando ainda, ué gente, peraí gente, ai, ai gente, peraí, cadê esse jogo de bosta? Ah, aqui, ai gente, quando eu falei, né, eu vou ter que fazer tudo de novo, porque eu dou errado gente, E esse negócio de, também é negócio, é gente, eu vou falar pra vocês, não, não está, não hackarem o jogo online, senão vai dar errado, ah gente, também não pode sair, senão, se você sair, e se você voltar, aí você, aí vai dar errado gente, aí vai, aí não vai hackear o jogo, Gente, eu já hackeei todos os jogos, eu já sei hackear, mano, eu já hackeei um monte de jogo, e não aconteceu vírus, nada, eu não formatei nada gente, não formatei, Tá tudo bem com o meu celular aqui, sim, né, não tem cara de bobo aqui, mas gente, mas por que eu não vi a bolinha laranja, eu vou deixar aqui em cima, só pra não tampar, Peraí, gente, meu Deus, aí, instalar desse, ah, é porque é negócio gente, é porque eu não podia, né, Ih, que bosta gente, mas que bosta gente, Ai, peraí gente, gente, deu errado de novo, Vou lá instalar essa bosta de novo, Ai, eu quero ver, Aqui de novo, né, Tomara que deixa certo, peraí gente, O que gente, Que bosta, Ai, peraí, Ai, peraí, Aqui gente, Que cansaço, gente, falei um negócio errado, Não tem cara de bobo, Aqui, gente, Gente, eu não vou ver mais a câmera aqui gravando, né, A bolinha laranja, A gente não tô vendo mais, Com a invisível, Mas tá gravando, Ai, tá gravando, gente, Peraí, ai, peraí, Dá certo, por favor, Isso, Isso, gente, Do nada virou a câmera aqui, né, Gente, Não tem que ser, Preocupa não, Inicia, Vamos ver se deu certo, gente, Vamos ver se não é online, Ai, por favor, Por favor, Se logo do jogo, Apareceu um anúncio, Peraí, Aê, Gente, Vamos ver, Deu certo, Não acredito, Não acredito, Eu não acredito, Eu comprei tudo, Gente, Não tô de brincadeira, Deu certo, Olha quanta gêmea, Gente, Olha quanta gêmea que eu tenho, Trinta mil e novecentos e, Não acredito, Gente, Não acredito, Vamos ver se tá melhor, Gente, Vamos ver, Peraí, Isso, Gente, Quero testar logo, Os negócios, Oi, Gente, Eu não sei como é que faz pra, Bostar na, Fazer bolinha, Gente, Peraí, Eu quero testar, Mano, Ó, Gente, Vou ter que ficar jogando, Peraí, Uou, Uou, Não, Não morre, Cadê, Cadê, Bosta, Gente, Eu já sei, Jogo, Bobo, Jogo, Conex, É, Ainda vou comprar amanhã, Jogo, Tudo é sem, Gente, Peraí, Ai, Tá bloqueado, Essa bosta, Gente, Eu não sei o que serve, Esse diamante aqui, Episódio, Ai, Que bosta, Gente, Ai, Que bosta, Só não bosta, Dois, Tá mais rápido, Gente, Eu acho que tá mais rápido, Não sei, Tá mais rápido, Gente, Eu tô vendo que tá mais rápido, Vai logo, Mata esse bosta, Que tá, Indo, Atrás, De você, Na sua cola, Aí, Ai, Eu vou ter que ficar jogando, Essa bosta, Não acredito, Ai, Esse bicho vai ficar, Ai, Nem vi que morri, Ah, Jogo, Paz, Mentira, Tem, Não tem, Cari, Bobo, Não, Que eu tenho, Agora, Que isso, Agora, Vamos ver, Eu não aguento mais perder, Tô perdendo logo no começo, Não tô contando isso, Agora, Agora, Eu vou criar um exército aqui, Quero ver, Quero ver, Eu perder agora, Vou fazer um exército aqui, Nunca mais, Nunca mais, Para, Exército de feridinha, Eu vou, O power, É bom, Gente, O power, Vai logo, Bate, Ai, Não, 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 Exército, Eu iria falar, Eu iria fazer um exército, Ih, Ih, Ah, Não, Não sabia, Sabia, Não sabia já, Ah, Não, Vai morrer, Que bosta, Gente, O que que eu comprei mesmo, Ah, Não lembro, O power, Que eu quero a bosta, Tá bom, Power, Acabou, Não tem esse aqui também, Para ver, Para, Ir mais rápido, Né, O ataque mais rápido, Vai, Um exército, De novo, Não tô aguentando mais perder, Hoje, Agora foi mais fácil, Gente, Olha, Não, Bosta, Ficar quieto, Hein, De olho, Gente, Eu tô criando um exército, Aqui, De verdade, Acho que é aqui, Que fica mais rápido, Né, Não é isso, Não é isso, Gente, Acho que sim, Ai, Gente, Não sei, Ai, Pera aí, Gente, Ai, Pera aí, Nada, A gente, Deixa aqui, É, Vai perder, Gente, Vou perder aqui, Pera aí, Ai, Meu Deus, Eu vou morrer, Vou perder, Vou perder, Gente, Vou pôr aqui, Aí, Foi, Ixi, Tá muito rápido, Hum, Jeta, 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 Esse, Nossa, Tá mais rápido, Olha quantas coroas, Coroas, Né, Gente, Eu tô ganhando um monte de coroa, O pai, O pai aqui é forte, Meu irmão, Vou ganhar finitos agora, Gente, Eu vou ganhar mil, Né, Vou ganhar mil, Né, É, Ah, Já era, Aqui é o jogo, Vamos ver, Gente, Vamos ver, Ah, Então, Vou criar um filme de duas horas, Brincadeira, Gente, Ó, Gente, Pra quem não conhece esse canal aqui, Jeff Blocks, Ele já gravou um vídeo de tap-tap, Só que, Ele sumiu da Play Store, Gente, Ele hack o vídeo, Quer dizer, O vídeo não, O, 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 O jogo, Ele não é online, Gente, Ele fez um filme de duas horas, Nossa, Gente, Duas horas, Como é que ele comentou, Ficar tanto tempo, Assim, Jogando, Esse jogo, Não sei, Gente, Acho que ele comentou, De alguma forma, Algumas vezes, Ele falou que vai jantar, Já jantou, Não sei quantas horas, Algumas vezes fez barulhinho, Do computador, Ele grava no computador, No celular, Não sei, Eu acho que é um computador, Gente, Já viu esse canal, Comenta, Por favor, Que eu estou, Tendo um, 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 Um pouco de visualização, Isso, Isso, Fica, Assistindo outra coisa, Que isso, Gente, Ah, Tá, Eu quero perder, Já, Gente, Eu tenho um monte de coroa, Essa coroa, Serve para nós, Evoluir, Acabou, Gente, Acabou, Vamos ver, Agora, O por, Nossa, Nossa Senhora, Agora, O bicho, Vai pegar, Agora, O bicho, Vai pegar, Agora, O bicho, Vai pegar, Gente, Essa birração, Aqui, Vai, Nossa, Gente, Olha isso, Eu estou aumentando, A vida dos, Negócios, Ali, Né, Mas, Eu não sou, O quadradinho, Vermelho, Não, Tá, Eu sou, Redondinho, Branquinho, Gente, Na vida real, Sou branco, Ou, Mais ou menos, Né, Gente, Na vida real, Sou branco, Mais ou menos, Gente, Ai, Gente, Ai, Eu preciso ficar meio branco, Eu quero ficar branco, Gente, Eu quero grau, Eu acho que branco, Eu não gosto de ficar moreno, Igual o preto, Não, Quero ficar, É, Branco, Branco, Ai, Gente, Eu já estou com 700 aqui, Que que é isso? Não, Não quero não, Obrigada, Essa bosta ia ruim, Pra mim, Não vai ajudar em nada, Ai, 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 Eu só, Ai, Deus, Ai, 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 não morre, que bosta, nem sei porque eu falei isso, ai gente, só invento moda mesmo, não é mod não, é moda, gente, eu tô vendo as legendas do youtube, ele tá entendendo tudo errado, eu coloco algumas vezes, quando eu falo squack, ele coloca, squack verde, squack, ele coloca S, meu deus gente, ai ficaria assim, S, o youtube é louco mesmo, nossa gente, 3 de uma vez, 3 de uma vez, 2 mil já, nossa gente, tá bom, também hackei esse jogo, ai gente, sabe qual o aplicativo eu uso pra editar meus vídeos, é o Capcute, ai gente, que gostei do meu sonho, daqui a pouco eu vou buscar minha mãe, ela sai 10 horas, ela vai assistir BBB hoje, porque hoje tem paredão, hoje tem paredão, gente, hoje vocês vão assistir BBB, comenta ai, por favor, eu quero que vocês comentem muito, Oi gente, se esse vídeo, tiver, é, se esse vídeo tiver, é, se esse vídeo tiver, 100 likes, eu vou gravar mais um episódio desse aqui, então, já deixa o like ai, H, H, não mata o jogo, Becebo está A vida Isso que eu quero mesmo A vida vai aumentar A vida vai aumentar A gente Terminou Terminou